Fala galera, nós estamos aqui de volta com mais um quadro Família Gigante Então, antes de tudo o que você faz, dá o like, compartilha, espalha aí pra geral Depois você assiste com calma o vídeo, tomando uma pipapinha e tudo mais Então, vinheta aí Amor, nós estamos aqui de volta, isso é o amor, né? Eu te amo muito, muito E hoje eu vou falar sobre o que? Você, sobre a sua, quem vem depois do amor de mel? A? A gravidez, né? É, quebra Gordinha não, eu vou grávida Grávida, grávida, grávida linda, maravilhosa A gente sempre começa bem, né? Começa bem, é um clima de família Aí todo mundo quer saber o que? Sobre a gravidez, porque como a gente fez, já contou mais ou menos no outro vídeo E eu acho que eu tenho uma certa noção da cebolla Se não viu, assiste lá Assiste lá E aí, como é que foi a gravidez? Primeira coisa, vamos querer saber assim A Luísa, ela é anã? Não Então, eu amo é anã aí, né? Como assim? Eu sou anã, você não é, e a minha filha não é? Então significa que o vizinho participou É filha de quem, não é mesmo? O vizinho, explique isso, porque eu quero saber A história linda que é, que é a gente fez o aconselhamento que é genético Eu sei, quem estudou genética aí? Ah, não estudou, agora se ferrou, não sabe eu explicar porquê Tem aquele vajazinho, masão, o vizinho, o vizão animal, o quê? Enfim, resumindo como é que é a história É, quando a gente decidiu ter filho Como o Léo tem um nanismo, né? Que é, que os filhos podem vir a herdar A gente resolveu fazer um mapeamento genético Pra saber se os nossos filhos também teriam a chance de nascer assim E nesse mapeamento genético Deu que a gente tem 0% de chance de ter um filho anão Então, todos os nossos filhos não serão anão Ou seja, se nascesse o anão, eu ia ficar muito pé da vida Por quê? Aí sim, foi uma coisa ruim E durante a gravidez, como é que foi? Foi uma gravidez muito tranquila, graças a Deus Durante todo o processo de gravidez, o que os mestres falavam na Upla? Era muito engraçado A primeira coisa que a gente falava assim Olha, ela é normal, hein? É, e a gente já sabia Porque a gente tinha feito o exame e sabia que não ia ser anão Eu não sei se era uma piada, se o mestre tava falando assim Ó, abre o olho, hein, olha Deu o olho aqui pro teu lado, não sei Mas todos os médicos falavam isso É, reafirmavam isso Outra coisa que a gente sempre afirmava era o quê? É, quando a gente descobriu o sexo, não é isso? Era uma menina Uma menina, né? Aí a gente ficou super feliz, sabe quando a gente descobriu Mas toda a ultra, os médicos checavam pra ver se continuava sendo uma menina Eu falei, gente Como é que muda? É menina, continua é menina Ela morre, sei lá Como é que muda? Não, ela pode até mudar Não, não, a vida adulta, enfim Mas a gente escolhe a dela Vai ali, não ia ter como E mais que isso, assim, falar o quê? Porque, nossa, a Luísa, a gravidez inteira foi acima da curva, ou seja Segura essa Ela já na barriga fazia burro e com o papai Entendeu? Isso é minha filha É Não podia ser da média Não, ela tinha que estar acima da média E aí, foi muito legal Na gravidez, a gente preparou o quarto da Luísa, não foi? A gente mudou o escritório, comprava coisa E aí veio uma coisa muito legal, inteligente pra caramba Foi o quê, amor? É, a gente resolveu colar a fita do papel de parede Olha que coisa inteira, é casal, tem gente Não, porque o que acontece é o seguinte A mulher grávida, ela fica com uma certa ansiedade pra ver tudo pronto do neném É, com problema na cabeça, é isso? Então, tudo tem que estar pronto Se tá com cinco meses de gravidez, tem que estar tudo pronto, porque pode nascer a qualquer momento Pode? Dois meses pode nascer Mas é assim que a gente se sente Então, eu resolvi que tudo tinha que estar pronto muito antes E a gente chamou uma pessoa pra pintar o quarto Mas ia demorar alguns dias até essa pessoa voltar pra botar a fita pra parte dele Só três dias Ela tava com o quê? Sete meses? Tava com... Seis, sete meses Seis pra sete Ou seja, três dias de esperar Não podia esperar Porque ia nascer daqueles três dias, quatro dias, não Aí eu procurei uns tutoriais aí no YouTube Pelo, como é que se cola com fita de papel de parede Eu falei, Léo, ficou muito fácil Isso é fácil Vamos fazer E aí pega a fita, marca a parede toda e tal E era aquela cola de misturar Ah, hoje vocês já fizeram isso Ela tá bem em pó e você tem que misturar, não trabalhou Pó é da cola, gente É Da cola Aí você mistura, mistura com a coisa com os bentos E aí a gente passou E aí a Carol teve o quê? Uma alergia Alergia Ah, eu já tava com a barriga tão grande Tinha que ficar sentada numa cadeira E o Léo me ajudando, né Segurar as coisas Não faço isso em casa E aí veio a Luísa A Luísa no final daquela vez Deu algum susto, não foi? Foi Por exemplo, eu tive que cancelar o show, meu Eu tava em cartaz no Fashion Ball E aí tem até a foto aqui, vocês vão ver Que eu cancelei o show Porque teve contração a Carol E a gente com aquele desespero Vai, vai, vai É, chama de contração de treinamento Isso, treinamento pro coração do pai É o treinamento assim Pai, você morreu? Ah, então você pode ter filho agora É isso Aí cancela, show, não sei o quê E aí foi no parto e foi lá Aí a Carol, um raciocínio muito bom, né amor? A médica ligou, você lembra? Acabou não sendo um parto normal A Luísa nasceu de parto cesariana, né? Da cesárea Por outras complicações Relativas a mim Algumas taxas que estavam alteradas e tal E a gente acabou marcando a data da cesárea e tal Chegamos lá no dia com bastante antecedência na maternidade Eles pedem pra chegar cedo E quando a gente tava lá Eles me deram um monte de papel pra preencher Ligam lá na recepção Falam que é pra mim Aí eu, né? Pra gente e tal? Quem é que tá ligando pra gente na maternidade? É o Papai Noel, é surpresa Não, não era Não era, era do centro cirúrgico Dizendo, uma enfermeira Dizendo que a equipe da obstetra já tava toda pronta Porque tinha tido um parto de emergência Que não foi lá E se podia logo depois subir, me subir Ela falou assim Eu ia puxar você Só que, calma aí A família inteira tinha marcado De chegar no horário marcado lá Feliz Então tinha gente De vários lugares da cidade Detalhe, era perto do carnaval Ou seja, passear pela rua no Rio de Janeiro Não é tranquilão em fevereiro Ah, que legal Vamos na esquina Não E aí Só tava a gente lá E a fotógrafa e as nossas mães É E ela, óbvio Com plena consciência do seu ser Falou Claro Gente Estou subindo pra entrar pro parto agora Eu autorizei Mas é uma mulher grada, gente Nesse momento não pensa Ela podia nem assinar o papel Eu não sei quem dá o papel É uma mulher grada Falei que é mulher Aí eu virei com ela e falei Léo Ó, o parto que ia ser Uma hora da tarde Vai ser agora Foram 11 horas da manhã Olha, pera atenção De 1 a 11 Olha o intervalo que ela antecipou E pra ela tá ok Entendeu? Pra ela Se a gente tomou café da manhã ainda E ela ok A gente ligou Pra tô correndo Pra todo mundo da família Pra vir correndo Tem livro que a gente chegou na praia Com roupa suja de praia É verdade Pra assistir Quando aparece lá A minha irmã tava na piscina No clube Teve que sair correndo Todo mundo saiu correndo Pra ir pra maternidade Parecia aquele negócio de Olimpíada Sei lá Que eu cheguei Baratona Baratona Isso Obrigada amor Por nada E aí beleza Teve a hora do parto E aí foi o momento mais lindo Mais tenso da vida Que um pai e uma mãe Que primeiro eu resolvi acompanhar o parto Da Luísa Não foi E aí eu me lembro perfeitamente Eu fui com a Carol Até um certo momento E depois a Baca segue E eu chego uma enfermeira Fala pra mim Entra aqui nesse Nesse quarto aqui Você tem trocar de roupa Você tem trocar de roupa Rápido demais Porque logo logo Vou te chamar Ali pra você Lá na sala No parco Cara Essas palavras Rápido Logo logo Na minha cabeça Eu tinha dois segundos Sei lá Um meio Para trocar de roupa Foi assim No coração Você se esperava Você vai trocar de roupa E a porcaria da roupa Claro Ninguém vai Pra uma maternidade Falar Vai vir o pai anão aqui Vamos ter uma roupinha pra ele Ó especial Não tem isso E criança também não entra Não sei antes Também não ia acabar E não tem ninguém Pra te ajudar Aquela porcaria lá Não Aí eu pego uma roupa Lá no armário Põe Ficou escrito Meio grande Aí embaixo Ficou enorme Só que a anta Do desespero Ao invés de tirar o sapato Com calma Puxar a calcinha Não E filhou aquela Colarada de pano Pra dentro Começou a travar Aquilo No pé E aí eu comecei Em casa a desesperar Como conseguia subir A calça E eu comecei a andar Eu sei que eu saí Do meio do corredor A criança quase nascendo E leva a entalada No banheiro Vamos visualizar essa cena Socorro Socorro Aí veio o cara Eu tava vendo a hora Eu tava tão estéril Que ia chegar O cara fortão Sabe Pum Cala a boca Fica queco Pô Fiscando Enfim Aí arranjaram uma tesoura Cortaram Eu fui com a calça Meio mal baby E aí vocês vão ver Tem o vídeo E aí a gente foi ver o parto A gente foi ver não Eu já tava lá É Eu fui ver o parto E aí espera Entra na sala E o detalhe assim Depois dessa correria toda Eu esperei quase 20 minutos Pra eu ser chamado E eu falei Gente Ela já nasceu Gente Não havia tanta necessidade De correr assim Mas ninguém avisou E eu preocupava E um detalhe assim Eu não sei se vocês sabem Hoje eu fiz o parto Tinha um bife de comida O pessoal tava almoçando Mas lógico Os médicos tem que comer A médica Porra Mas caraca Você acabei de fazer o parto Não sangrando Agora eu vou comer o macarrão Aqui Um delícia Boa E ela me ofereceu Gente Eu não tô em condição De fazer nada Hoje Comer Fazer nada Enfim Aí eu fui lá Acompanhar o parto Então demorando Demorou um pouquinho Normal Demorando na minha cabeça Mas que é normal O procedimento Demorou um pouquinho E eu caramba Deu ruim Tá entalada minha filha Conheceu a pessoa Com suas coisas Aí eu resolvi Ir lá para a frente Da marca E fui pra frente Pra tentar ver Só que tem um problema Eu só vi O que é o pézinho Da Carol Não tinha mais nada Que a marca É Aí eu comecei A gente desespera Enfim A mulher arranjou Um negócio Para eu subir Eu quase caí Nesse negócio Também É um itapô Um negócio De metal Assim E vocês vão ver Vai ter mais Do vídeo Eu quase caí Enfim Nasceu a Luísa Luísa Ela tá aqui no cenário Ah Aí ela é bem pequenininha Quantos meses Você lembra? Tava com três meses Aqui nessa foto Três pra quatro meses Agora ela tá com um ano E dois meses Tá com um ano E dois meses Tá quase lá Papai Ah E aí Isso aí Minha filha nasceu Que é enorme Com 51 centímetros Quantos filhos? Três mil e oitocentos E dez Três mil e oitocentos e dez E dez O pai é preciso Foi preciso E aí tem aquele negócio Do Foi uma coisa curiosa Por exemplo Aí levei ela lá pra baixo Porque tem um berçário Injeção Tudo isso É Depois que nasce O pai acompanha Até uma salinha Pra trocar Hoje a minha filha Eu ia cair E aí eu não consegui enxergar A filha de novo Aí arranjaram uma escadinha E aí quando comecei a subir A escadinha Eu quase caí da escadinha A enfermeira Largou minha filha Pra me socorrer Ou seja Eu fui um excelente pai Logo de cara Ajudou muito É Eu não ganhei mais De verdade Eu quase caí A mulher rindo Mas enfim Aí colocou aquele negócio Da Luísa no braço Aquele negócio É uma pé E eles colocam Eles pintam o pezinho Da criança Pra carimbar Lá nas ruas E eles carimbam No braço do pai Pra o pai ficar De recordação Lá no dia A patinha dela Vinha daqui Até aqui É o braço Do outro do pai Eu falei Meu Deus Essa é minha filha Com dois meses Vai tomar o que? Eu tenho o pé Do tamanho do meu braço Como é que eu vou educar ela Eu não tô imaginando Mas é isso Foi um dia muito legal A noite foi desesperadora Porque eu tinha que ajudar A Carol Ela tava operada A gente tirava o bicho Colocava o bicho A parte cesariana Não podia levantar Então eu fiquei 24 horas Sem poder levantar Acho que foi quase 24 horas Foi E aí o Léo Teve que fazer tudo Nesse tempo É porque a enfermeira Você chama Ela Cinco horas depois E meia Ela aparece De má vontade E aí eu passei Mas não tava Subindo na cadeira Empurrando O bicho Colocando Colocando Aí a mulher Falou que podia dormir Lá Na sua cama É Dizem que o Neném Não pode dormir Na cama com a mãe Porque corre o risco De virar Sufocar a criança E aí o Jota Do pai No caso eu Pegava Toda vez Você tinha que subir E descer É um exercício De step maravilhoso Escurrar a cadeira Subir na cadeira Pegar o bicho Puxar o bicho Levantar Virar Colocar na lua Aí tava o que Meia hora Que eu mais mamar Ah, cansei Já não vai Aí pega a criança Põe no bicho Desce Aí você vai sentar Porra Sobe a cadeira Pega o bicho E aí chegou uma hora Que tava empurrando Tremendo É verdade Tá desmotivando Os pais Que vão É que é muito Legal Gente Aí no final Do dia Eu tava como Três, quatro Anos da manhã Eu tava Uhul Amor Já tava jogando Ela pro ar Pegando o peço Tanto na cabeçada E não sei o que Segura aí Ela tava no peito Vai amor Agora sua É isso Pai querido Que vocês podem Ter filho Então vamos parar Aqui Tem mais coisa Que vão continuar Então vocês podem Ter o seu PBA Voltar Que é super legal Faz vale a pena É um momento Mágico da nossa vida Então é isso Se vocês gostaram Comentem aqui Dê like Curtam Aqui vai ter mais vídeos Tá bom Um beijo Tchau